Bom dia Salvador, bom dia Bahia, berço do Brasil, onde tudo começou, capital do amor, de tantos encantos e axés, Salvador, estou aqui, eu sou aí o Solino, esse é o programa Carros e Consórcios, que a partir de agora nós vamos nos divertir muito, pelos próximos 30 minutos, conversar, bater papo, falar piada, frases para que você possa refletir e sobretudo opções para você comprar seu carro através do Consórcio Sem Juros, tá? Só principalmente você, que é motorista de aplicativo, fique atento que o programa de hoje está recheado de oportunidades para você, aqui, a partir de agora, venha com a gente, hein? Carros e Consórcios, andando nas lojas do Grupo GNC, agora já estou aqui, aqui na Grande Coreia, que é a Hyundai, coladinha com essa nave na Avenida Paralela, onde temos o maior estoque de seminovos de todos os tempos. E para você que é motorista de aplicativo, já que nós estamos aqui na Semana do Motorista de Aplicativo, nós que instituímos esta semana, tá? Estamos fazendo um grupo de consórcios especiais para você, que dirige Uber 99 e mais outros aí, que eu não sei tantos quantos tem motorista de aplicativo. Esse carro, por exemplo, aqui, ó, está na oferta, não para motorista exatamente, né? Mas eu quero falar dessa oferta, 84 mil reais em Hotland, tá certo? Está bonito demais. Quem gosta de SUV, de Mitsubishi, SVU, nem isso, SUV, SUV, até às vezes me confundo, 850 reais, eu estou rindo porque eu falei o nome do carro errado, a categoria SUV, tá certo? 850 reais da parcela do consórcio. Mas eu quero falar, é para você que é motorista de aplicativo, nós estamos resolvendo o seu caso hoje, nesta Semana do Motorista. Aliás, eu não vou falar sozinho disso, não, eu vou chamar alguém que é especialista. Vem cá, Rebeca. Rebeca é a nossa supervisora de consórcio aqui da Grande Coreia, da Hyundai, tudo bem? Tudo ótimo. Nós temos aqui um WhatsApp para você entrar em contato. Nós instituímos esta semana a Semana do Motorista de Aplicativo. Isto quer dizer que todos que estão pagando aluguel podem e devem sair do aluguel para comprar aqui o consórcio conosco e ganhar mais dinheiro. Dá uma geral de explicação para a galera. É isso mesmo. Você que trabalha rodando aplicativo, nós temos uma condição especial para você. Ailson, são grupos em andamento exclusivo para pessoas que rodam ou Uber, ou Pop, ou qualquer outro aplicativo. Então, isso quer dizer que esses grupos, eles estão já em andamento, já com um certo tempo de vida, onde os lances são muito pequenos. Tem gente que tira com mil reais, dois mil reais, quinhentos reais. Então, essas vagas estão exclusivas, selecionadas só para motorista de aplicativo. Exatamente. E o lance não precisa ser o maior de todos, tem que estar entre os melhores. Existem alguns grupos que contemplam até dez carros em uma única assembleia. Isso quer dizer grupos antigos que têm bastante saldo, a maioria já está com o carro na mão e sobra dinheiro no grupo. Portanto, contempla-se vários carros em uma única assembleia. Exatamente. Muitos motoristas de aplicativos, Ailson, eles pagam valores de aluguel, né? Chega até dois mil, né, Rebeca? Chega até dois mil reais. E no consórcio, às vezes com uma só corrida, com quinze reais por dia, ele consegue pagar uma parcela do consórcio e ter o carro próprio. Isso mesmo. Separa uma corrida de quinze reais por dia. No final do mês, você tem quatrocentos e cinquenta reais, que é exatamente o valor de uma parcela do seu carro semi-novo na garantia. Isso é bacana, né? É muito bacana, né? O consórcio não tem juros, não tem taxa de adesão, nós não cobramos intermediárias e temos o consórcio da própria fábrica. A fábrica, Ailson, é uma multinacional, é a Chevrolet. Mas o carro, quem escolhe é o cliente. Muito bem, então faz o seguinte, a Rebeca está com bastante vagas e tem muitos vendedores na equipe dela que estão prontinhos esperando a sua ligação, o seu WhatsApp, a sua comunicação para que a gente vá explicar pessoalmente. Ou então dá um pulo aqui, hoje é sábado, dá um pulo aqui na Grande Coreia, colado com essa dava da Avenida Paralela, procura consórcio. Rebeca, setor de consórcio. Ou então liga que a gente vai até você. Valeu, Rebeca. Vai lá que a galera está ligando. Vamos falar de carro? Vamos? Olha aqui para você, esse sim para você que é motorista de aplicativo. Olha que carro, versátil, entra em qualquer lugar, estaciona em qualquer lugar. É um Citroën C3, mas está bonito, viu? Está bonito, ele é completinho, tá? Ar-condicionado, trava elétrica, direção hidráulica. Especial para você que é motorista de aplicativo, ó. O custo barato, o consumo barato e você vai ganhar muito dinheiro com ele. Liga para cá, estamos esperando a sua ligação. O telefone está no ar. Nós temos no WhatsApp também o nosso site, carros e consórcios.com.br, esperando a sua ligação. Olha aqui mais um carro sedã. Você que quer o Select, né? No aplicativo, no Uber. Um Toyota Etios, motor 1.5, né? E esse carro está na garantia. Sabe quanto é a prestação dessa máquina aqui por mês, irmão? Automático, tá? R$ 620,00 por mês. É um terço do que você paga de aluguel no Uber, tá? E esse carro já fica com você. É para você, para você ganhar muito mais dinheiro. Ligue para cá, estamos esperando de plantão na semana do motorista de aplicativo aqui no consórcio da Grande Coreia. Carros e consórcios. Meu amigo Antônio Carlos Soares. Vem para cá, meu lindo. Tudo beleza? Diretamente do Piauí. Eu quero começar falando o seu contato para a galera que quer falar com você. É 719-8602-8170. O Antônio Carlos Soares está conosco já há bastante tempo. E hoje nós estamos na semana do aplicativo, do motorista de aplicativo. Entendeu isso. Então eu quero que você, antes de você falar do que você tem para falar aqui, do cantor, motorista de aplicativo, o que é que vai fazer para fazer consórcio com você? Nós temos grupos em andamento aqui para a contemplação mais imediata. Fale para ele. Para a contemplação mais imediata, entendeu? Aí se vocês quiserem, já aderiu o seu consórcio e saiu do aluguel, me ligue ou ligue aqui para a concessionária que a gente vai dar a maior atenção. O Carlos Soares, Antônio Carlos Soares, ele está sempre uniformizado, crachá de identificação, trabalha conosco há bastante tempo, conhece demais consórcio, tem a lisura transparência de um grande vendedor e tem um pé quente. Inclusive você, que é motorista de aplicativo, falando do consórcio conosco agora, você vai concorrer todo sábado a um prêmio de 25 mil reais. E se você ganhar, você vai poder quitar seu carro, fazer o que quiser. Isso também faz a diferença. Com certeza isso. Eu já fui contemplado três vezes, três clientes meus já ganharam 25 mil reais. Pé quente, hein, cara? Pé quente, pé quente. Agora, quem não é motorista de aplicativo, pode e deve ligar também. Estamos de plantão hoje, agora, nesse momento de plantão. Esperando a sua ligação, esperando o seu contato para a gente ir até você, tá? Então, Antônio Carlos Soares está aqui, mais 50 vendedores esperando. Mas o que você fala? O que você está dizendo a mão? Aí, eu recebi uma ligação, assim, à noite, em casa. Aí, um cliente que foi contemplado, já pegou o carro, me deu a indicação. Fui para Santa Mara, o cliente me pegou de carro, levou em Muritiba. Fiz o consórcio da cliente, Dona Rita Oliveira, certo? Inclusive, o filho dele é cantor de pagode, a rocha, entendeu? Me passou esse CD aqui. Vamos mostrar o CD dele, como é que chama? Shot Balada XB. É Beto. Beto, Shot Balada XB aqui, ó. Eu vou virar aqui, Raimundo, o contato dele está aqui, ó. O Beto XB, Shot Balada. É lá de Cachoeira, é? Muritiba. Ah, de Muritiba, ele faz show aí nos bares e onde quiser contratar ele, é só chamar. Inclusive, no São João também, o pessoal canta bem, viu? Pois é. Está aí, então, o Beto, do Shot Balada de Muritiba. Só um detalhe aí, o pessoal de Santa Mara, o pessoal de Muritiba, se quiser me ligar, eu estou disponível. Então chama para ele, fala lá para a galera. Estou disponível para ir no final de semana, dar um passeio em Muritiba ou em Santa Mara para poder fazer o seu consórcio, certo? Ligue no meu zap, 719-8602-8170. Valeu, Carlos Soares. Aquele abraço. Vamos mostrar carro? Vamos. A Rebeca está ali já chamando um cliente, ou melhor, dando retorno para um cliente que acabou de ligar. Eu quero mostrar para você agora um SUV, um Freestyle, estilo livre, EcoSport. Bonito, hein? Na garantia para você, automático. Carlos Eduardo Prata Goldinho, que é o nosso diretor aí da Duda Produção, Goldinho Produções, tem um carro desse, só para carregar a câmera. O cara é rico demais, né? Bem, pelo amor de Deus, queria parecer com ele, tá? Ligue para cá que nós estamos, sim, ó. Fazendo de tudo para te ver feliz, como propaganda de refrigerantes. Hoje é sábado, estamos de plantão, espera da sua ligação para vender seu carro. Eu quero vender mais um carro? Quero. Esse aqui, ó. Mostra aqui, Raimundo, que está de volta conosco, ó. Veículo vendido. Esse não dá mais para você. Eu disse para você que quem chega na frente, bebe água limpa, quem espera, nunca alcança. Fica triste, não. Esse Peugeot você não pode mais, mas eu tenho outro aqui, ó. Irmãozinho, ó. Ó, ó. Irmãozinho, tá? Eu estou falando um Peugeot 2008, na garantia, por R$ 750,00 a parcela do consórcio. Se você ligar agora, vai fazer o consórcio conosco. Sem juros, estamos de plantão e concorrer a um prêmio de R$ 25 mil. Todo sábado, lá de cá, nós temos agora para você. Olha só, branquinho, como a neve, um Renault. É do Sportio, né? Um Renault Sport RS, na garantia, por R$ 650,00 mensais. E eu estou aqui com a HB20 S1.6 para você, que é motorista de aplicativo, por R$ 650,00 a parcela. Estamos aqui esperando você na promoção, ligadinho aqui na sua emoção. Carros e consórcios, unindo todas as marcas em um só lugar. Bom dia, meu nome é Rebeca, eu sou supervisora de vendas, aqui da concessionária Grande Coreia Hyundai. Venha fazer o seu consórcio. Tenho parcelas que cabem no seu orçamento. Ficamos aqui na paralela. Número 4.844. Ao lado do posto Novo Horizonte. Estou aqui te aguardando. E se você não tiver tempo de vir aqui na concessionária, eu, como supervisor, autorizo um dos meus vendedores ir na sua casa. É isso mesmo. Ligue agora para o número daqui da loja e marque a GIDE a sua visita para fazer o seu consórcio. Sem juros, sem taxa de adesão, ainda concorre ao prêmio de R$ 25 mil pela Loteria Federal. É mais fácil que pescar em aquário. Ligue agora. Procure um dos meus vendedores da supervisora, Rebeca. Ligue agora. Passa um WhatsApp ou entra no nosso site carroseconsócios.com.br e nós vamos resolver o seu problema de carro. Olha só que magnífico o carro está aqui. Eu estou falando para você de um HB20 automático, hatchback, bonito, lindo, limpo, por apenas R$ 480 mensal. Gostou dessa máquina aqui para você dirigir? Imagine você, motorista de Uber, com um carro desse aqui, pagar menos de R$ 500 por mês no seu próprio carro. Olha que lindo, que maravilhoso. Na garantia. Rapaz, tem uma iniciativa. Quem chega na frente e bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Não tem juros. Não tem taxa de adesão, não tem burocracia. Você que é autônomo, a gente aceita sim o decore. A gente aceita a declaração de renda do próprio Uber para entregar o seu carro. E você paga R$ 460 por mês. Liga para cá agora, que nós estamos de plantão esperando a sua ligação. Quem espera nunca alcança, hein? Quem chega na frente e bebe água limpa. Toma iniciativa, porque os últimos sempre serão os últimos. Olha, gol desse carro vermelho, como o sangue, como a vida, outro HB20. Esse está por R$ 450 mensais a parcela do consórcio. Você querendo fazer o consórcio agora, é só ligar para a gente. Eu vou falar com ele. Marcelo Melo, ML. Marcelo Melo, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu contato, Melo? O Marcelo Melo faz parte da equipe da Rebeca Chagas, aqui da Grande Coreia HB20 de Salvador. E se apresenta sempre com crachá de identificação, uniformizado, carteira assinada, bicho. Para ter garantia dele e para ele te dar garantia. Você sabe onde encontrar o Marcelo Melo para comprar o seu carro, para tirar dúvidas, para pegar boleto, para entregar o teu carro, ok? Para fazer revisão do teu carro e o novo consórcio. Fala seu telefone de novo. 9651-3928. Marcelo, estamos na semana do motorista de aplicativo. Estamos vendendo muito para essa categoria, né? O que é que nós temos de especial para fazer o consórcio e o cara sair do aluguel? Fácil, fácil, sem burocracia, sem juros. Venha para cá, me ligue que eu vou fazer o seu consórcio. Olha só, o Marcelo Melo, ele está imbuído em resolver o problema do motorista de aplicativo. Ele recebeu das mãos da supervisora dele, 60 cotas de consórcio para atender apenas 60 motoristas de aplicativos para não pagar juros e resolver o problema de carro. Então, ele está pronto para receber a sua ligação, o telefone dele está aí, o WhatsApp dele está aí e você vai concorrer o prêmio de 25 mil. Toma iniciativa, está passando por aqui pela Paralela? Chega aqui na Grande Coreia, Hyundai, colado com essa nave na Avenida Paralela, procura o Marcelo Melo ou a Rebeca e vamos resolver o seu problema de carro. Para quem não é motorista de aplicativo, também pode fazer o consórcio, né? Pode sim, vem, confere, tem vários carros para vocês, novos e semi-novos e preços imperdíveis para vocês aqui na loja. Parcelas a partir de R$ 450,00. Marcelo Melo, é só chamar que ele vai. Valeu, Marcelo, aquele abraço! Olha para cá, Raimundo Ferreira de Carvalho. O cara que tem 50 anos já é bisavô, essa figura que está aí atrás das câmaras, né? 50 anos, bisavô, já tem dois bisnetos. Antes dos 70, antes dos 65, o cara já é tataravô. Olha aqui, Prisma, Joy. Veja o mundo por outro Prisma. Você que é motorista de Uber, quer o carro, é Select, o que chama, quer o carro sedã, é Select, olha só. Está aqui, ó. Aqui você pode cobrar mais caro a corrida. R$ 15,00, uma corrida de R$ 15,00 por dia, você mata uma parcela por mês. Toma iniciativa, quem chega na frente, bebe água ali, para quem espera, nunca alcance. Hoje é sábado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Soares, aqui no meu zap aqui, 986028170. Vem adquirir seu consórcio conosco. Parcelas a partir de R$ 431,00 mensais, certo? E na concorre um prêmio de R$ 25.000,00 todo sábado, pela Loteria Federal. Aproveite, tem muitas vagas aqui, muitas vagas de grupos em andamento também, que o senhor pode já estar adquirindo o seu carro para rodar Uber, entendeu? Taxista, tem desconto, entendeu? E o pessoal que é PCD também tem desconto, desconto muito bom no veículo. E também tem desconto no consórcio, viu? Venha fazer seu consórcio imediato. Zap 986028170. Antônio Soares. Bom dia, gente. Muito bom dia, gente. Meu nome é Simone Querino, estou aqui na Grande Coreia para falar das promoções de consórcio. Venha aqui conhecer, venha pegar seu carro novo e seminovo. Olha e venha conhecer o novo HB20. Está lindíssimo, lindo demais. Parcela a partir de R$ 430,00. Venha, vou ter o prazer de receber você aqui. Meu telefone, 719-8778-8859. É meu WhatsApp também, viu? Fala comigo, interage comigo que eu te explico tudo sobre o consórcio. 719-8778-8859. Galera do Uber, venha. Para de pagar aluguel, para de pagar aluguel. Venha aqui pegar sua parcelinha a partir de R$ 430,00 e ganhe sua independência financeira. Vou ficar muito feliz em receber vocês aqui. Venha. Simone Querino, 719-8778-8859. Olá, bom dia para vocês que estão assistindo agora. Eu sou o Marcelo Lopes, sou consultor de vendas de consórcio aqui da Grande Coreia, Salvador. Venha, aproveite as melhores ofertas. Você que tem um seminovo ou um novo que queira trocar aqui na concessionária, venha fazer um consórcio conosco com parcelas a partir de R$ 473,00. Você que é autônomo, que trabalha informal, venha. Aproveite as ofertas da concessionária. Estou aqui de plantão te esperando. Telefone, ligue para mim, 99241-4817. Para gravar, 99241-4817. Aproveite as oportunidades. Chegou mais um vendedor, voltou? Suárez, já foi, já voltou, irmão? Como é que você está? Passa seu telefone para a galera de novo. 719-8602-8170. Você já recebeu contato, já foi, já vendeu, já voltou? O que você tem para contar para a gente agora, as pessoas que estão nos assistindo? Aí, eu tenho vários clientes aí naquela adjacência de Candeias, Madre de Deus, Caboto. Inclusive, eu tenho uma cliente que já está pertinho de terminar o consórcio, que vai renovar de novo o consórcio dela. Dona Conceição aí, do Caípe. Viu? Mandar lembrança para a Dona Conceição, que breve ela vai estar com o seu veículo na mão. Ok? Pessoal de Madre de Deus, de Candeias e adjacência, me ligue agora, 719-8602-8170. Eu vou até vocês. E quem não for dessas cidades, nem das cidades adjacentes, podem ligar aqui para o meu amigo Antônio Carlos Soares, que é um pé quente extraordinário, vai fazer o seu consórcio um carro novo, semi-novo, né? Duas cartas para um carro, um carro para duas cartas. Se você não está querendo o carro agora, faz o consórcio para investimento, tirar em dinheiro na contemplação, depois de seis meses. Tem uma série de vantagens que você pode usufruir. Ah, você está juntando 15 reais todo dia, não? Pode fazer isso, faz um consórcio com o Soares, que paga uma parcela por mês de 450 reais. Quando você menos esperar, vai ser contemplado, está com a grida na mão para fazer o que quiser. Qualquer lugar você vai, né, amigo? Qualquer lugar, da Bahia toda, interior, qualquer lugar. Sergipe também, né? Sergipe, óbvio, Sergipe. Tem um cliente em Rio Real, Telfilândia, Serrinha. Esse é o cara, viu? Soares, chama ele que ele vai. Pé quente, extraordinário, tá certo? O telefone está no ar, estamos de plantão, hoje é sábado, esperando sua ligação, tá? Estou aqui na Grande Coreia, Hyundai, na Avenida Paralela, coladinho com a Saná Fox, que é aqui do lado direito. E esse grupo faz parte do grupo GNC, que nós somos representantes de 10 marcas no Brasil, em quatro estados da Federação Brasileira. Temos 52 concessionárias espalhadas nesse Brasil varonil, fazendo as pessoas felizes e sorridentes. Vem cá, Marcelo. Você já chegou, já voltou, já vendeu, já está aqui de novo? As ligações não param. Fala de novo o seu telefone para a galera ligar direto para você. 9651 3928. Então chegou, ligou, Marcelo, já correu, já voltou, já vendeu, esperando a sua ligação. Facinho, facinho, né? Facinho, facinho. O que você exige para fazer o contrato? Identidade, CPF e comprovado de residência. Mas não foge não, fica aqui, ele vai fugindo. E depois, repete, o que é que você faz na hora do consórcio? Identidade, CPF, comprovado de residência, é a primeira parcela. E se fizer o consórcio com você agora, vai concorrer aos 25 mil? Concorre aos 25 mil todo sábado. O melhor do que pescar em aquário. O Marcelo Melo já está indo e voltando, igual foguete. Liga agora que ele vai te visitar. Valeu, Marcelo Melo, aquele abraço para você. Esse programa foi idealizado pensando em solucionar seu problema automotivo. Portanto, ligue para a gente que a gente vai conversar com você e você ser o mais novo proprietário do seu carro novo ou seminovo mais novo. Carros e consórcios unindo todas as marcas aqui, no só lugar. Pois é, galera. Estamos aqui na Grande Bahia Norte, em frente ao Parque de Exposições, para falar para você que agora é possível você parar de pagar aluguel. Você que é motorista de aplicativos, qualquer que seja o aplicativo, temos a solução para o seu problema. Ao invés de pagar aluguel, você vai continuar pagando a parcela do seu próprio carro, ganhando mais dinheiro, pois a parcela do consórcio do seu carro é um terço do valor do aluguel que você paga. Só que você está pagando o seu carro, né? Então, temos grupos especiais para você, que é motorista de aplicativo. Liga para cá, para que a gente possa explicar com detalhe. Vamos falar de Nissan. Não precisa tirar carro zero, não, motorista de aplicativo. Vou tirar semi-novo aqui, igual esse aqui, ó, na garantia, com ar-condicionado, para que você possa ter um preço melhor aí na Uber, no Uber, tá? E você vai pagar R$ 550,00 por mês no Nissan desse, por exemplo, aqui, ó. R$ 550,00 sem juros e sair dessa onda de aluguel. Ligue para cá agora ou acesse carroseconsórcios.com.br ou então manda um WhatsApp para o telefone que está no ar ou chama a Amanda. Ela está aqui do meu lado. Tudo bem, Amanda? Tudo bom. Então, o motorista de aplicativo agora está feliz, né? Porque a gente está com uma condição especial. Conta para ele o que fazer. Especial, especialmente para ele. Desculpa, vamos conversar pelo seu número, né? É. 719-933-0822. Gente, nós temos que aproveitar. Põe no ar, igual a Amanda o nome dela. Motorista de aplicativo, ligue agora para a gente. As vantagens são imensas. E detalhe, com o consórcio, você não tem que comprar carro zero, não, Ailson. Não precisa. Seminovos de qualquer marca. E outra coisa, os seminovos estão em garantia total, preço de custo. Isso mesmo. E já pode ser com o seguro embutido no consórcio. Já sim. Exemplo, você compra o seu carro, sobrou alguma coisa da sua carta, você pode usar para o seguro ou para algum acessório. Ele já pode fazer, inclusive, a carta baseando-se de que vai precisar do dinheiro para o seguro e para o emplacamento. Isso mesmo. Então, não se preocupe. Vamos supor que você pegue uma carta de 40 mil, sobrou 5 mil. 5 mil ele usa como ele quiser. Seguro do carro ou, detalhe, pode diminuir o valor da parcela. Está vendo aí como é fácil, como é simples? E para tirar o carro, você concorre naturalmente no sorteio ou você pode utilizar o lance até o carro que você está usando. O importante é que você ligue, procure a Amanda, o telefone que ela está aí. Você procura a Amanda e senta com ela. Vamos ter uma conversa amistosa. Sai do aluguel. Isso é para motorista e aplicativo. E quem não é motorista e aplicativo, nós temos grupos mil, né? Vamos falar desses grupos que nós temos aqui com os lances baixíssimos. Isso mesmo. Você que não é motorista e aplicativo, autônomo, carteira assinada, ligue para a gente, porque nós temos condições especiais. Grupos que estão saindo com a média de lance excelente. E outra coisa, nós estamos com os lances separados, com os grupos específicos para esses clientes. Parcelas a partir de R$ 460,00. E já pode afetar seu lance. Melhor que pescar aquário. Com certeza. Então, aproveite. Não corra atrás de outro lugar. Corra atrás da gente. Ligue agora que nós vamos até você. Ah, o consórcio é da fábrica, tá? Garantia total. Valeu, Amanda. Boa sorte, boas vendas. Motorista de aplicativo, liga para a Amanda aqui agora, ó. Esse carro, por exemplo, aqui é um Fiat, ó. Custa R$ 42 mil. É o preço aqui público. Mas eu posso vender esse Argo para você com desconto especial. E eu vou fazer o seguinte. R$ 650,00 por mês é a parcela no consórcio para você, motorista de aplicativo, que não vai pagar juros. Está pagando aluguel para quê? Vem para cá. Vem para cá. Corre para cá. O telefone está no ar. Ou acessa carroseconsórcios.com.br. Chama a gente. Ou então liga para a Magali, que ela já está aqui. Tudo bem, Magali? Tudo bem, Ailton. O seu contato que a galera está te procurando, hein? 9-8-5-0-0-15-16. A Magali está sempre uniformizada. Isso faz a diferença por quê? Porque ela trabalha com a fábrica. Trabalha com o consórcio diretamente da fábrica. Você sabe onde está comprando. Estamos na semana do motorista de aplicativo. Eu queria que você desse aqui uma instrução para que o motorista de aplicativo entrasse em contato especialmente com você. Pronto. Você que está pagando aluguel de carro, tem pessoas que pagam parcela de até R$ 1.000, R$ 1.500. Aqui no consórcio, você pode pagar prestações a partir de R$ 473, certo? Sair do aluguel e já comprar o seu carro. E não precisa você ficar todo mês pagando aluguel de veículo. Só me ligar agora que eu tenho condições especiais, descontos exclusivos para você que roda no aplicativo. E sem contar que para motorista de aplicativo, fazendo consórcio com a Magali ou com qualquer um dos nossos vendedores, vai concorrer um prêmio de R$ 25.000 todo sábado, né? Toda semana, Ilson. Você concorre a prêmios de R$ 25.000. E além dos R$ 25.000, você participa do sorteio do veículo. Se você for sorteado, você não precisa da lance. Você pega o seu veículo e continua pagando as parcelas. Isso, esse recado é para motorista de aplicativo. Para sair do aluguel, o telefone da Magali está aí. É só você entrar em contato com ela. Agora, você que não é motorista de aplicativo e quer comprar um carro zero quilômetro, qualquer que seja, temos grupos especiais em andamento. Sim, temos sim. Você também que é autônomo, que tem CNPJ. Temos descontos também especiais para você que tem CNPJ. A parcela fica mais barata. Temos prestações a partir de R$ 436,00 para você que tem CNPJ. Que tem um mercado, que não tem como comprovar renda, pode me ligar que eu vou até você, faço uma visita. Tem um leque de ofertas aqui, grupos em andamento, saindo a partir de 20% e 25% de lance. Esse carro que você também tem em semi-novo, você pode dar como lance, certo? E já pode abater suas prestações. Olha que fluência essa moça tem sobre o segmento de consórcio. Sabe de tudo. Liga, procura a Magali agora, vai conversar com ela, tá bom? Valeu, Magali. Obrigada. Parabéns, boa sorte, boas vendas. Vamos falar de carro. Olha aqui um Ford para você que dirige para Uber. Olha aqui. Bonito, já está com película. É um Ford Ka arrumadíssimo. Na garantia total. Mas está bonito esse carro. Mostra aqui por dentro, Raimundo. Motorista de aplicativo. Olha como está esse carro. Sabe quanto é a prestação desse carro para você, motorista de aplicativo? R$ 480,00 mensais, sem juros. Liga agora para cá e chama a gente que a gente vai conversar com você, motorista de aplicativo ou qualquer outra pessoa. Por falar nisso, eu vou chamar aqui o Antônio Carlos. Tudo bem, Antônio Carlos? Oi, já é isso. Fala o seu telefone, galera. 7-1-9-1-70-0-9-12. Põe no ar, Igor. 7-1-9-9-1-70-0-9-12. Bom, hoje nós estamos na semana do motorista de aplicativo. Estamos fazendo aí condições super especiais para que eles possam sair do aluguel. Então, eu queria que você falasse para o motorista de aplicativo que está assistindo aqui agora, ou para a família dele, quais essas condições e como fazer para fazer o consórcio. Pronto. Para você que está buscando aí sua independência, sair da zona de conforto, parar de pagar coisas para os outros, porque quando você está fazendo um aluguel de um carro para trabalhar com aplicativo, você sabe que você está pagando algo para alguém, algo que não é seu. E aí a gente está com essa super oferta agora, específico para as pessoas que trabalham com os aplicativos de transporte, exatamente com contemplações baixíssimas, parcelas que cabem no bolso, que inclusive vai diminuir bastante o seu orçamento. Para quem paga aí mil, mil e quinhentos reais de parcela, na verdade de aluguel, a gente vai te proporcionar pagar até 50% ou até mais, uma porcentagem menor, para você ter o seu carro na sua mão sem precisar se preocupar com o carro de terceiros. Para isso, você tem que chamar o Antônio Carlos, conversar com ele, explicar a sua situação, quanto é que você pode pagar, como pode pagar, que a gente vai encontrar uma solução para que você saia do aluguel do carro e ganhe muito mais dinheiro dirigindo o aplicativo, tá bom? Está no ar, é só você ligar. Valeu, Antônio Carlos. Antônio Carlos, você que quer dirigir carro sedã, está aqui, ó, está aqui, cadê o sedã? Já vendeu? Está aqui ele, está aqui ele, ó. Está aqui um carro sedã, um HB20 sedã. Você sabe quanto é a prestação desse carro para você que quer motor de aplicativo? Quinhentos e cinquenta reais mensais. Esse outro sedã aqui, Raimundo, ó, quatrocentos e oitenta reais mensais, a parcela do consórcio. Você que quer motor de aplicativo, ligue para cá agora, para fazer o seu consórcio sair do aluguel, tá? Eu vou chamar ela, Viviane, diretamente de Aram Maria, Bahia, tudo bem? Tudo ótimo, Ailson. Vamos começar pelo seu contato. 719-9162-3792. Essa é a Viviane, eu gosto muito da tranquilidade, da serenidade que ela fala, porque ela conhece tudo de consórcio, trabalhava com a gente na parte administrativa, conhece tudo sobre consórcio, sabe das manhas, sabe do caminho das pedras, para você chegar logo na sua contemplação. Estamos na semana de motorista de aplicativo, né? E aqueles que quiserem comprar o seu consórcio sair do aluguel, dá aí um recado para eles. A Ailson, a gente está com uma mega oferta hoje, né? Facilitando a vida de vocês hoje, que está utilizando do aplicativo Uber 99, Pop, enfim. A gente está facilitando com parcelas dentro da sua realidade, para que você pague pelo que é seu. Saia do aluguel, se permita conhecer. E a gente sabe que o consórcio é um plano que você vai estar pagando parcelas sem juros, você vai ter facilidades com o valor de parcela, você também vai ter a economia de vir até a loja, ou a gente também pode estar indo até você, mostrando para você que você pode, basta você acreditar e ligar. Estamos com ofertas hoje imbatíveis no mercado, e a gente tem hoje o melhor consórcio hoje do mercado, que é o Nacional Chevrolet. Diretamente da fábrica, tá, galera? Da fábrica, diretamente da fábrica. Então, ela é a Viviane, está disponível, o telefone dela está aí, é só chamar, não só o motorista de aplicativo, mas qualquer pessoa que queira comprar carro, liga agora e faça parte do melhor consórcio do Brasil. Carros e consórcios aqui, unindo todas as marcas num só lugar.